Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Nesse vídeo, eu vou te falar se vale ou não a pena estar comprando smartwatch na Wish. Será que é original? Será que é bom? Vale a pena estar comprando smartwatch na Wish? Então, é isso que você vai descobrir no vídeo de hoje. Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, eu vou estar te falando se vale ou não a pena estar comprando smartwatch na Wish. Vou te dar muitas dicas, muitos truques bem bacanas para você estar fazendo uma compra segura e comprando com qualidade. Vou te falar se vale a pena. Então, esse vídeo tá muito bom, vai te ajudar bastante. E se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar, né, de alguma maneira. Então, eu vou, pessoal, agora para a tela do meu computador te mostrar alguns detalhes técnicos e também vou te passar algumas observações referente a compras de smartwatch na Wish. Então, vem comigo porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador dentro do site oficial da Wish. Lembrando, pessoal, a Wish também tem aplicativo no celular, tá? Então, você pode estar acessando a Wish tanto no aplicativo de celular quanto no site oficial pelo seu computador, notebook, beleza? Então, nesse vídeo eu vou te falar se vale ou não a pena comprar smartwatch na Wish, tá, pessoal? Uma dúvida que muitas pessoas têm, uma grande objeção, as pessoas perguntam, ah, mas será que é confiável comprar smartwatch na Wish? Será que é bom? Vale a pena? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou pesquisar sobre, pesquisar sobre exatamente isso, smartwatch, beleza? Então, veja bem, pessoal, quando eu pesquiso smartwatch aqui na Wish, aparecem diversas opções de smartwatch para eu comprar, ok? Então, pessoal, como é que eu vou saber, como é que eu vou te falar esse aqui é bom, esse aqui não é bom? Não tem, tá, pessoal? Como você vai descobrir se o smartwatch é bom ou não? Como que você vai descobrir? Então, pessoal, existem diversos preços aqui, tá, desde o mais caro ao mais barato, exatamente isso, ok? Então, pessoal, eu, tá, eu, Alex, sempre comprei na Wish, em sites chineses, Toto Faz, Banggood, Alex, Fashion Pea, Wish, tá, diversos sites da China, eu sempre comprei com muita cautela, com muita segurança, como? Observando, pessoal, sempre observando o que eu estava comprando, ok? Então, deixa eu ver aqui, eu vou escolher um smartwatch aqui para conferir com vocês, então, suponhamos que esse aqui tenha me interessado, que está, deixa eu ver aqui, ó, R$33,00, esse aqui, ó, R$33,00, foi vendido mais de mil, olha, mil mais mil pessoas compraram este produto, então, quando é um produto que é bem vendido, eu clico em cima, ok? Veja bem, pessoal, aqui mostra o smartwatch, né, todas as funções dele, ó, carregador USB, tudo bacana, olha só, mostra como é que é o smartwatch, dá para fazer exercício físico com ele, academia, ó, todas as funções do smartwatch, show bacana, olha só, esportes, mensagens, configurações, batimentos do coração, então, como eu vou saber se é um bom, é, se é um bom produto, se é um bom, é, aparelho aqui, smartwatch, eu clico, pessoal, nessas estrelinhas aqui, azuis, ou você rola até embaixo aqui, nos comentários, você pode clicar aqui, pessoal, avaliações dos clientes, ou clicar nas estrelinhas aqui, vai aparecer também, tá? clicar nas estrelinhas ou rola aqui embaixo para ver os comentários das pessoas que já compraram, então, eu vou clicar aqui em cima, e eu sempre gosto, pessoal, de acessar a aba de fotos, para eu visualizar o que as pessoas que já compraram, estão falando sobre o produto, pessoal, eu sempre avaliei muito os produtos assim, observando, tá? eu observo o que as pessoas que já compraram, estão falando, para eu me decidir, se é um produto bom, porque a opinião do povo, né, é a opinião de todo mundo, então, se as pessoas estão gostando muito do aparelho, eu também vou gostar, então, olha só, excelente aqui, ó, comentou, ó, tá funcionando tudo perfeitamente, bem legal, olha só, pessoal, muito bonito, funciona perfeitamente bem, aqui você vai ter já um smartwatch top, né, bem bacana, por um preço super acessível, ó, as pessoas até gravam vídeos às vezes, olha só, olha que bacana, pessoal, olha como é que é o smartwatch, que bacana, ó, os batimentos do coração, vai calcular ali, olha que bacana, vai calcular, vai aparecer, ó, ó, 89 batimentos, olha que bacana, pessoal, então, aqui você já sabe que é um smartwatch muito bom, que vale a pena comprar, por apenas R$ 33,00, tenho certeza que se você comprar um smartwatch igual a esse aqui, que no Brasil você vai pagar no mínimo R$ 100,00, R$ 200,00, no mínimo, tá, porque muitas pessoas compram da China para revender no Brasil, então, pessoal, vale a pena comprar smartwatch na Wish? com certeza, vale muito a pena, mas você tem que sempre, né, observar se o produto está sendo bem vendido, se ele tem avaliações, se é bem comentado, eu não recomendo que você faça compra de produtos que não estão avaliados, não, tá, porque você vai ficar naquela objeção, na dúvida, se é ou não bom, se vale ou não a pena, então, sempre analise bem os produtos, veja se é ou não para você o produto, por exemplo, esse daqui, ó, R$ 76,00, mais de 5 mil pessoas compraram esse produto, olha que bacana, então, vou clicar aqui em cima, olha, mais quadradinho, ó, dá para botar chip também, olha só, pessoal, deve dar para receber ligação aqui, eu acho, olha, até a música dá para escutar, gostei, então, olha só que as avaliações, vou clicar nas estrelinhas aqui, fotos, olha só, pessoal, pessoal avaliando muito bem o aparelho, né, o smartwatch, olha que bacana, parece é bem bonito mesmo, parece esse aqui tem touch, né, é touch screen, dá para clicar na tela, olha que bacana, as pessoas postam fotos, postam vídeos, é muito bacana, tá, já consegue ter uma boa percepção de como é que é, né, o smartwatch, olha que bacana, pessoal, então, muito show, né, muito top também no smartwatch, as pessoas estão gostando, estão falando que é bom, então, com certeza vale a pena comprar também, então, pessoal, vale muito a pena estar comprando aqui na Wish smartwatch, beleza, tem coisas que não vale a pena comprar na Wish, eu sempre falo para vocês, mas tem coisas que vale a pena, e eu sempre trago aqui para vocês, o que vale a pena, o que não vale a pena, e dessa vez, smartwatch vale muito a pena, beleza, então, se você gostou do vídeo, pessoal, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, porque eu vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal, tamo junto, valeu, e até o próximo vídeo, tamo junto, e até o próximo vídeo,